E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Skywars aqui no canal, galera. Seguinte, nesse vídeo a gente vai jogar umas partidinhas aí de Skywars no Skyminigames, mas antes eu só queria dar alguns recadinhos legais aí pra vocês, galera. Seguinte, primeiro recado aí é que agora o servidor tá com 3 mil vagas. Então se você não tava conseguindo jogar quando tava com só 2 mil, agora você vai conseguir com certeza, porque 3 mil vagas é vaga pra caramba. E galera, eu acho que eu já posso dizer com quase certeza que se não for o primeiro, o Skyminigames é o segundo maior servidor do Brasil, galera. Mas eu acho que de Minigames é o primeiro ou o segundo, não tenho certeza, porque eu não conheço todos os servidores que existem no Brasil, mas de qualquer jeito, sensacional, vocês são muito fodas. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando aí essa parte aí complicada do servidor, que é a parte de lançamento, né, de inauguração. E obrigado a todo mundo que tá ajudando de verdade. Bom, então 3 mil vagas, vamos entrar aí no servidor, vamos lotar o servidor o dia inteiro, galera. Confio em vocês, beleza? A gente tá agora numa fase do servidor chamada de beta 2.0, né, a primeira versão de beta lá foi pra testar os bugs, etc. Arrumou muita coisa, agora nessa beta 2.0, estamos só finalizando alguns detalhes pra em breve rolar geralmente o que a gente vai chamar de versão final, né, ou sei lá, versão 3.0, tanto faz a versão que for. Versão final, o lançamento do servidor, beleza, vai ser em breve. E nessa beta 2.0, galera, rolaram algumas coisas aí que, enfim, foram necessárias de acontecer, no caso foi um reset aí nos kits, nos coins de todo mundo. Então quem jogou naquela versão beta mesmo foi só pra testar, agora sim o negócio tá valendo, não vai mais ter reset de coins, de ranking, etc. Então tipo, até o top vitórias aqui já foi aí, tipo, resetado, né, naquele Skyward, o cara que mais ganhou até agora foi o Snowy. E deixa eu ver quem matou mais, eu quero saber quem matou mais, quem que é o matador, velho. O mesmo cara também já matou mil players, caralho, velho, em tipo dois dias o cara matou mil jogadores. Então, porra, isso é legal, sempre vai ter aí todo mês, galera, essa classificação, né, mensal e geral. E vão ter prêmios também pra isso aqui, em breve a gente vai divulgar, quem ficar aí, tipo, no primeiro, segundo, terceiro lugar vai ganhar prêmios. Vai ser muito legal, né, e, bom, muitas novidades vão vir, acho que ele já lançou também aí na loja. Mais umas coisinhas legais aqui, tipo, na questão das caixas e tal, a gente tem umas cages bem legais. Eu vou pegar aqui, acho que a mais cara, eu vou pegar a caixa arco-íris. Vamos ver se é bonitona. E vamos então jogar um Skyward, galera. Só queria dar esses avisos aí pra vocês mesmo, se vocês estiverem gostando do servidor, por favor, deixem um like nesse vídeo. É um jeito que eu consigo ver que vocês estão curtindo. E também se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, comenta aí, beleza? Então vamos jogar, galera. Beleza, galera, vamos então pra nossa primeira partida. Tô aqui com uma caixa muito louca, LGBT, muito crazy. Vamos jogar de kit guerreiro nessa partidona. E vamos tentar dar já uma ruxada muito insana para o Fist, galera. Galera, eu tenho que testar os outros kits ainda. Não testei por falta de tempo mesmo. Tava correria a minha vida esses dias. Eu não tô conseguindo postar vídeo direito, galera. Então, velho, tá foda. Peço desculpa pra vocês. Mas eu vou tentar todo dia, pra, tipo, conseguir ter bastante vídeo no canal, tentar postar todo dia um vídeo de minigame. Galera, o que vocês acham disso? Vocês acham que é uma parada... Nossa, velho, esse cara me combou muito, velho. Pera aí, cuzão. Não consegui nem relar no maluco. Nossa, mas tá tendo uma puta de uma treta em Samy Fist. E eu abri no baú. Enquanto isso, eu tomando flechada lá do outro lado do mapa. A galera tá toda no Fist. Pera aí que eu tenho aqui a Cinder Pearl, que pode me ajudar. Vai, vou combar esse cara pra fora. Pra fora da ilha, vai. Vai embora, beleza. Já era um kill. Esse cara aqui tinha uma coisa de diamante? Tinha um capacete. Nice. Eu não tenho aqui flecha, beleza. Mas eu tenho speed. Esse cara aqui tá meio away. Vai tomar porrada na cara. Vai. Nossa, ele tá de speed também, velho. Eu quero ser o arco. Eu quero ser o arco, amigão. Porque ele tá de peitoral de diamante encantado, velho. P4, provavelmente. Que cuzão. E tem uma maçã dourada. Pô, a gente tem 10... Nossa, eu errei Ender Pearl. Cuzão, quase me matei agora, galera. Pera aí, deixa eu jogar essa poção aqui. Mano, eu não consigo matar esse cara. Boa. Eu queria o arco e flecha e o peitoral P4 dele. Agora a gente tá forte. Tem um cara aqui, velho. Esse cara não tá tão fraco não, velho. Mas ele vai morrer pro combo. Ele tinha Fire Aspect na espada dele. Putz, que cara espertinho, velho. Tá, eu tenho mais uma coisa de diamante aqui? Eu acho que não. Tem mais dois players que eu tenho que matar. Então eu tenho quatro Ender Pearls. Tá de boa. Eu tenho mais poção? Eu não tenho poção. Mas eu ainda tô com speed. Acabou speed bem na hora que eu falei. Ah! A treta tá rolando ali, galera. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar esse cara que tá aqui embaixo primeiro. Depois a gente pega o outro. Beleza. Já era. Hehe. GG, moleque. Ah, a gente só volta. GG. Aí. Zen Pod é o nick fake que eu tô usando, tá, galera? Às vezes vai aparecer os nicks diferentes, mas sou eu que venci a partida mesmo. Bom, beleza, galera. Começamos aí com a vitória. Vamos que vamos pra mais uma partida. Vamos ganhar essa parada toda pro bagulho insano. Vamos lá. Ah, esse mapa aqui tem um minifist bolado, se eu não me engano. Já vamos pegar os itens rapidão. Já vamos equipando aqui as nossas armas. Pera aí que eu vou pegar mais blocos. Sempre vou pegar todos os blocos. Equipando as nossas armaduras. Já vamos ficar com o arco de flecha na mão. Se algum cuzão que estiver do nosso lado tentar rushar, a gente já mata ele. Vai tentar. Ninguém vai tentar. Ninguém vai tentar nada. Beleza. Minifist é nosso. Aquele cara ali tem arco de flecha. Tem um cara aqui já. Já tá uma porrada. O outro cara tá mandando flecha nele ao mesmo tempo que eu bato. Vamos trocar umas flechadas. Tá, será que já tem alguém no fist, galera? Não posso deixar ninguém chegar no fist antes que eu. O fist tá bolado de item. Vou colar aqui rapidão. E vamos ver. Já tem um cara. Dois caras aqui. Já tá rolando uma treta, tá? Vamos se aproveitar. Os caras estão mais fortes que a gente. Deixa eu comer uma carne. Mano, enquanto eles se matam... Vou ver se tem alguma coisa aqui. Mas o cara já veio pra cima de mim. Cuzão. Tá com a spada encantada. A minha também é encantada. Beleza. Você já era. Ele tinha arco de flecha, maçã dourada. Tem um cara ali. Colou já. Tem um cara atrás de mim, velho. Ele tava jogando XP, velho. Sorte que ele jogou esse XP e eu consegui ouvir. Móis desgraça. Só não pode vir alguém agora me matar. Ai, odeio o cara que faz isso, mano. Espera, tipo, o seu oponente tomar porrada. Vai pelas costinhas e mata. Que raiva de quem faz isso, cuzão. Nossa, velho. Deixa eu ver se consigo matar ele na ponte. Ai, ferrou pra mim. Vai ter que ser na flechada. Deixa eu comer mais uma maçãzinha. Ele fugiu, galera. Ele fugiu. Nossa, mas tem outro cara ali, mano. Espera aí. Vou jogar ele pra frente lá. Beleza, consegui derrubar ele. Tá vindo outro cara. Ele voltou pro ofício. Tá suave. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra fazer. Nossa, eu tenho muito XP, mano. Se eu tivesse uma Anvil, eu ia ficar bolado. Tem um peitoral de diamante pra equipar aqui. Tá, eu acho que aquele cara ali não tá tão forte não, galera. Meu medo é que ele tenha conseguido Ender Pro, velho. Eu não consegui Ender Pro nenhuma no Fist. Vamos checar aqui esses baús. Pra ver se tem alguma coisa ainda. Deixa eu jogar uns itens ruins aqui. Tá, o cara tá aqui, velho. Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai segurar o combo agora. Segura o combo, moleque. Segura o combo. Era o último. GG. Nem sabia que era o último. Daorinha, galera. Essa partilha foi daorinha. Por pouco que a gente sobrevive. Depois de ter lutado com o cara. Mano, esse que é o complicado do Skyward. Você tá matando um cara. Você mata o maluco. Você se mata pra matar o cara, praticamente. E aí aparece outro e vai lá só pra te finalizar, tá ligado? Não que eu não faça isso. Eu faço isso toda vez que eu jogo também. Se tem dois caras tretando, eu deixo um matar o outro. Vou lá e finalizo o que tiver com menos vida, né? Mas enfim, é foda. Nossa, já queria ter derrubado aquele cara ali, velho. Bom, eu não morreu pros ovos. Porra é pra porrada. Pera aí que tem um cara atrás dele. Eu não quero tretar nesse momento. Senão eu vou ficar sem vida, igual eu falei. Vai chegar o cara de trás e vai fazer o quê? Vai só me dar uma porrada. Ah lá, cuzão. Minha sorte que eu tô com o regen, velho. Ah. Bom, galera. Foi só ter falado disso que aconteceu comigo mesmo, né? Mas tudo bem. Ganhamos duas. Perdemos uma. Tá de boa. Pra vocês verem que eu também perco. Não é todas as partilhas que eu consigo ganhar também, né? Não sou o rei dessa porra. Bom, vamos lá. Eu já vou ruxar nesse fist, mano. Com muito medo. Certeza que alguém vai tentar me matar. Vou colocar um balde de água ali só pra ver se eu sobrevivo. Mas bom, parece que ninguém tá prestando muita atenção em mim, não. Minha skin não chama muita atenção. Não é a skin do Luguin. Então, tá mais suave. Conseguimos chegar no fist. Equipar aqui as armaduras. Nossa, eu nem coloquei minha armadura, velho. Se chega um cara agora tretando, eu tô morto. Tá, vamos ver o que eu tenho aqui. Arco, capacete, enderpearl, bastante poção. Vamos jogar já de speed no chão. Nossa, arco power 5. Beleza. E só faltava isso aqui mesmo. Golden Apple. Agora, vamos colocar aqui as poções. E tamo de boa, galera. Enderpearl, massa dourada, tudo que a gente precisa pra ganhar. Aquele cara ali já vai tomar flechada na... Nossa, eu errei tudo. Errei feio. Nossa, o outro foi tretar com ele. Eu não acerto... Tem dois caras pra acertar e eu não consigo... Não consigo acertar nenhum. Os dois vão se matar? Não vão. Eu mato você então, meu filho. Beleza. Aquele ali já era. A mira não tá boa não, galera. Vocês perceberam que a mira também bosta. Mas esse cara aqui é a minha skin já vai tomar porrada, já vai voar. Já foi. Onde tem gente? Tem que matar mais três? Eu acho que tem dois caras pra lá. Que eram os caras que estavam do meu lado. Ah lá, tem um ali. Onde você pensa que você vai, meu filho? Morre, desgraça. Peguei no ar. Ah, mas não morreu. Tá bom. Vamos ali na ilha dele. Finalizar. Adeus, parça. Obrigado por mais um kill aí. Tamo junto. Tem que achar o último player só, galera. Deve tá indo pro fish. Ah, que malandro. Ele tá lá em cima. Nossa, ele fez um MLG bolado. Só pra quê? Só pra tomar três porradas na cara. E morrer. Ah, não morreu ainda. Eu vi um negócio no chat e achei que ele tinha morrido. Aceita a morte, filhote. Tá forte, tá forte. Tá forte. Tá forte. Tá nada, GG. Aquele cara ali, galera, ele tava na parte de cima do mapa. Eu mostrei no Ativismo Cowartes que lá em cima tem um fish também. Que tem, acho que, dois baús. Então ele foi esperto. Ele deve ter conseguido Ender Pro e jogado lá em cima. Então ele foi com o bloco mesmo. Espertinho. Méritos aí pra ele. Fez uma jogada boa. Nossa, e esse maluco aqui que rushou pelado pro fist, velho. Nossa, cuzão. Vou ter que matar esse antes. Eu achei que fosse o cara dessa ilha aqui. Mas era o cara da outra ilha, mano. Mas já tem duas partes de diamante, né? Espero que seja uma parte boa. Por favor, peitoral, que coisa boa. Vamos ver calça. Beleza. E também arco e flecha. Tá, deixa eu tirar esses itens daqui pra não atrapalhar depois no fist. O que mais que eu posso falar? O que mais? Deslizei. Deslizei na casca da banana, velho. Que merda. Jurava que tinha bloco ali, mano. Ai, ai, ai. Isso que dá ficar correndo no caminho dos apressados. O cara foi pro fist pelado. Fez um caminho que tinha um buraco. E o cuzão aqui azarado. Acabou caindo. Ai, ai, ai. Tem bloco aqui? Tem bloco. Beleza. Vamos pro fist, porque tem um baú aqui já, velho. Eu vou pular pegando esse baú. E já vou ruxar pro fist direto. Tô nem vendo. Vamos que vamos, velho. Tomara que eu não tome uma flechada por trás. Tem um cuzão indo ali, mano. Eu tenho só flecha, não tenho arco. Ai, meu Deus do céu. Tomara que aquele cara não jogue ovo em mim. Beleza, tamo safe. Vai, vamos pegar aqui os itens desse fist. Cadê os baús? Tem baú aqui. Ender Pearl. Beleza. Nossa, cuzão. Faz isso comigo não, velho. Me mata de susto. Nem ouvi os passos desse cara, velho. Beleza. Já era. Vamos, a massa dourada. Eu tinha flecha. Eu não consegui... Nossa, tem outro cara aqui já, velho. Tá que eu pariu, mano. Eu tenho que achar um arco, galera. Ah, que cara cuzão. Morreu. Beleza. Não tem arco em lugar nenhum, velho. Tem mais baú nessa merda? Já peguei os baús desse fist. Nossa, só tem dois baús, desgraça. Cadê o outro baú? Ah, tá ali. Escondido. Tá, arco. Ah, já pegaram. Ou eu que peguei. Eu que peguei. Acho que nem sei o que peguei. Tem um cara aqui, velho. Pera aí. Tem outro cara ali. Putz, tá todo mundo nesse fist, né? Todo mundo vindo e encheu meu saco. O outro veio já o quê? Bunando. Você acha que tá no CS fazendo bunny hop? O que é isso, velho? Esses caras tão aqui muito loucos, velho. Toma o combo, toma o combo, toma o combo, toma o combo. Por baixo do item, beleza. Esse cara tinha arco, galera. Ele tinha uma coisa que eu queria. E agora só falta um player. Vamos dar uma olhada se a gente encontra ele. Só procurando o nome. Nossa, mano. Esse cara tá sumido, hein? Gribelor. Gribelor 15. Ah, meu Deus do céu. Ele se matou. Beleza, GG. Acabou de cair aqui e morrer. É, galera. Hoje tá dando bom. Tá facinho até. Algumas partidas a gente tá dando sorte. Igual é se o cara pega e se mata. A gente não faz nada e vence. Eu vou jogar um pouco de arqueira agora. Porque esse mapa aqui vai ter um rush bacana aí. Dos players indo pro fist. E aí a gente consegue, talvez, pegar algum deles no caminho. Vou pegar aqui as coisas necessárias mesmo. E vamos ficar de olho nesses primeiros players aí. Caralho, eu não tenho espada, cuzão. Eu esqueci que eu tava sem o kit da espada. Nossa, eu vim com espada de ferro, mano. Que bagulho horrível. Ali, ó. Pê. Onde você acha que você vai... Ah, não errei. Agora acerto. Ah, acertei. O cara já tava no fist, galera. Aí ferrou, mano. Aí ferrou porque esse cara vai pegar todos os itens no fist. E aí a gente vai ficar com esses padrinhos de ferro de bosta. Sorte que eu tenho meu arco. Meu arco eu tenho aqui. Power 1 ou power 2? Power 2. Tá, sorte que... Ai, meu Deus. Sorte nada. Azar do caramba. Tem um cara aqui, velho. Tá, a gente vai ter que enfrentar ele, mano. Senão já era. Ele não pegou o item do fist, não. Mas ele tem uma batida de diamante. Não cai, não cai. Morre aqui, morre aqui, cuzão. Nossa, fiz merda. Ai, meu Deus do céu. O cara ainda bota uma água pra me atrapalhar, velho. Ô, que cara chato, mano. Vai. Tô aqui ainda, meu filho. Você não vai pro lugar nenhum. Morre, diabo. Nossa, o cara não morre. Ah, eu desisto esse cara, velho. Eu desisto. Que cara chato, velho. Ô, o cara não consegue fazer um PVP, mano. Eu tô com espada de ferro. O cara acabou se matando, velho. Que imbecil, mano. Só roubando kill. Você tá com pouca vida, meu filho? Eu tô com espada de ferro, mas eu aguento você. Eu aguento vocês dois. Eu aguento você, não. Esse aqui eu não aguento, não. Esse cara tá forte. Esse cara tá com espada de diamante encantada, velho. E fode comigo. Tá. Tem um cara no Fist mirando na gente. Eu vou ter que vir pra uma ilha, galera. Pra pensar o que eu posso fazer. Eu não tenho flecha. Aquele cara ali tem peitoral de diamante. Espada de diamante encantada. Tem ele e tem o player do Fist. A gente tem refil em 55 segundos. Eu tenho uma flecha aqui que eu posso pegar. O cara droppou ali um capacete de ferro que não ajuda em nada. Ele vai querer tretar comigo. Ele tá fazendo o segundo de defender, mas eu não tô ligado com o que é dele. Mano, o certo... Ah, eu tenho que matar esse cara, galera. Bom, beleza. Vou aqui pra minha vida. E eu mato ele, vai. Enquanto isso, o cara do Fist vai tentar matar a gente. Com certeza, velho. Nossa, morri. Bom, beleza, galera. Mais uma partida. Vamos aqui. Vamos. Esse mapa aqui... Dá pra gente dar uma roxadona brutal, velho. Vamos tentar dar uma roxadona. Porque o esquema é ir pro Fist, tá? Quer dizer, eu peguei o kit do arqueiro e veio o arco e flecha na minha ilha. Sorte que a espada que veio é de diamante. Eu não vou nem equipar minha armadura, galera. Eu só vou roxando pro Fist. Muito louco. Agora eu dou uma equipada aqui, só com medo de ver um cara atrás de mim. E vamos tentar chegar nesse Fist o mais rápido possível. Tem item em cima também. Então eu nem vou ficar, tipo, muito tempo embaixo. Só vou pegar os itens que tiverem aqui, mais importantes. Se tiver alguma Ender Pro, vou jogar lá pra cima. E já pegar os itens do baú lá de cima. Muito foda que não venha o Ender Pro, mano. Tá, vamos só equipar aqui, então, alguns itens pra ele ficar bolado. Já tem o capacete. Vamos subir com o bloco mesmo, galera. Vamos subir com o bloco. Ah, e o cara voltou bem na hora. Aquele cara ali morre? Não morre. Ele tava muito longe. Tá, vamos ver se não tem ninguém indo por trás. E vamos tentar pegar esses últimos itens aqui em cima. Se tiver Ender Pro, vai estar aqui em cima, mano. Tô vindo na esperança de ter Ender Pro. Vamos lá. Tem dois baús aqui. Uma espadinha com sharpness. Dá pra gente encantar nossa espada também aqui. Melhorar ela, na real. Outro baú. Tá aqui. Deixa eu ver. Ah, e nada de Ender Pro. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui uma Angel. Vamos tacar XP no nosso pé. Enquanto isso, vamos procurando aí algum player. Tem um arco. Tem um player ali. Tem um cara aqui já, velho. Ah, cuzão. Você não vai tentar me matar, né, velho? Olha isso, minha arma. Tô boladão. Tentou fazer uma MLG. Errou. Tá, o cara que tava aqui já chegou no Fist. Merda. Vamos pegar aqui e juntar duas espadas de sharpness, então. Fazer uma sharpness 2 para aspect 2. Beleza, boa. Vamos voltar pra luta. Vamos que vamos. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Poção de Speed. E só. Só poção de Speed. E o arco Power 3, que é o melhor. Tem alguns players ainda. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Tocar uma poçãozinha de Speed pra gente ir mais rápido. Porra, tinha um player no Fist. Aqui, ó. Já tomou combo já, parça. Nossa, o moloco não consegue nem me acertar. Ele tá tentando botar balde de água no chão. Tá. Cadê o resto? Tem um peitoral de diamante aqui. Eu tenho um localizador. Dá pra ver onde tem player, galera. O Vitzin BR tá pra cá. Ah, na real que ele tá ali em cima. Meu filho, o que você tá fazendo aí, rapaz? Ah, tá tentando pegar um atalho, né? Pra chegar lá no Fist em cima. Malandro esse menino. Ah, é algo que ele conseguiu, velho. Ele fez um MLG. Nossa. Pra que ele fez esse caminho mais complicado? Era só ele ter vindo aqui. Já tinha o caminho pronto, tá ligado? Vamos jogar aqui essa função de Speed. Só falta ele. Ah, só falta ele. Então tá de boa. Será que ele vai tentar subir, mano? Ah, ele subiu mesmo, velho. Que cuzão. Vamos achar aqui ele. Vamos terminar com essa parada, velho. Só não joga eu pra baixo. Só não joga eu pra baixo. GG. Beleza, galera. Mais uma partidinha que a gente conseguiu vencer. Foi de boa até. E esse mapa aqui é legal, mano. Raramente eu consigo jogar nesse mapa, galera. Muito difícil de dar a sorte de entrar nesse mapa. Mas ele é muito insano porque já dá pra pular pro Fist sem nem colocar bloco praticamente, velho. Vamos tentar ruxar o mais rápido possível. Preciso de uma Spara boa, vai. Beleza. Veio a Spara top. Vamos já ruxar pra esse Fist, então, velho. Olha lá. Já dá pra você ruxar assim muito louco sem botar bloco, mano. Esse mapa é muito crazy, galera. E agora tem que colocar uns bloquinhos pra ir pro Fist do principal mesmo. Um Fistzão bolado. Tá? Eu acho que a gente vai chegar antes de ir todo mundo. Vamos já pegar uns itens aqui. Tacar as pessoas de Speed no chão. O que a gente tem aqui de bom? Nada de bom nesse Fist, hein? Ei, Fist horrível. Tá. Tem um cara vindo por aqui. Deixa eu dar um jeito nele. Pra ele nem subir na nossa ilha. O que a gente tem aqui? Arco Power 3. Tem um cara ali. Ah, esse cara aqui já foi esperto. Já foi esperto, né, cuzão? Já tomou combo. Já tomou combo insano. Pra ficar esperto. Mais esperto ainda. Aceita a morte. Beleza. Nossa, tinha coisa boa aqui, hein? Vou entrar o P4. Meu Deus, velho. Que treta. Vai vir um por um e a gente vai ter que ir matando. Olha isso. O tanto de player aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Pera aí. Deixa eu colocar esse peitoral aqui só pra ficar mais rápido. A gente tá com speed no corpo ainda. Bom, vou tentar pegar esse player aqui, ó. Cuzão, você acha que você vai fazer o quê? Que você arca o flashzinho. Eu tô com o speed bolado, mano. Se acabar o speed, eu jogo o outro. Vou matando todos ao mesmo tempo aqui, velho. Não tem essa não, mano. Vamos lá morrer, meu farsa. Vamos morrer. Já era. Pra você. Fim de jogo. Jogar mais um speed que meu já vai acabar. Tem um player aqui, velho. O cara é malucão. Ele vai acabar morrendo. Ele é o último. GG. Aquele mapa é muito frenético, galera. Na moral, gostei, velho. Quero jogar mais vezes naquele mapa. Acho que foi a primeira vez que eu jogo. Ou a segunda, no caso. Mas acho que a primeira vez que eu tinha jogado, eu não tinha ganhado. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui já rapidão. Eu não peguei espada. Eu tô acostumado a jogar sempre com o kit do guerreiro, que já vem espada. E eu esqueço de pegar a espada no baú, mano. Nossa, que bosta de espada. Pior espada que pode vir. Espada de ferro. Precisamos roxar nesse fist aqui e pegar uma espada decente. Vamos lá. Tem um baú já aqui. Ah, veio o arco par 1. Bom, esse cara morreu. Na real que ele vinha pro fist com o ovo do outro maluco, velho. Por que você só não joga o outro cara pro fist, hein, cuzão? Ficar jogando o cara aqui pro meu... Ai, meu Deus. Eu até confundi minhas palavras. Eu ia falar, por que você não joga o cara pro void? Tô jogando o cara pro meu fist, cuzão. Boa. Veio no baú um localizador. Preciso bastante disso agora, né? Nem pra vir uma espada melhor. Dominar o fist. Já era. Vou tentar chegar aqui. Ainda preciso comer um bife pra recuperar minha fome. E eu tenho o quê? Só uma poção de regen e... Cinco maçãs pra combater esse maluco. Vamos ver se ele não deixou uma espada aqui no fist. Boa, meu menino! Bem o que eu precisava, você deixa pra mim no fist. Ah, como eu gosto de você. Cuzão tá muito forte. Esse cara tá muito forte. Ele tá com o quê? Peitoral e calça P4? É isso mesmo? Se eu mato esse cara, eu fico bolado. Ah, só que ele tinha Ender Pearl, mano. Ele se matou. Beleza. Tá, será que eu vou lá atrás dos itens dele? Ou será que eu fico aqui de buenas? Acho que eu vou ali, galera. Minha maior chance de ganhar. Nossa, tem uma treta ali enquanto isso. Tá, aquele cara ali, ele provavelmente dropou o quê? Ender Pearl? Nossa, que delícia! Ele dropou muita coisa boa, galera. Duas partes de P4. Nossa, velho. Esse cara tava bolado. Ele tinha até arco de Power 5. A espada dele tinha o quê? Sharp 1. Vamos ficar com a minha Sharp 1 mesmo. Que é a mesma coisa. Ele tem Envio, na real. Que eu posso fazer o seguinte rapidinho aqui, ó. A espadinha Sharp 2 pra gente. Beleza, Sharp 2. Tá. Vamos usar aquele localizador agora pra encontrar esses últimos caras. Tem um player pra cá. Ele tá dentro da ilha ali. Beleza, meu fera. Já era pra você. Foi mal, mas eu tenho que te eliminar. Não pode ficar aí boiando. E o último player tá mais longe. 99 blocos pra lá. Eu tenho duas Ender Pro. Ah, ele tá ali, ó. Beleza. Eu não vou jogar Ender Pro nessa distância que eu tenho medo de me matar, né? Normal. Então vamos chegar mais perto. Vamos jogar uma Ender Prozinha ali. Parar do lado dele. E agora ele vai pra lá. Vai ficar parado, meu filho? Você vai ficar parado, cuzão? Vem na treta. Vem pra treta, cuzão. Toma o combo. Toma o combo, molecote. GG, galera. Bom, galera. Então é isso. Conseguimos bastante vitórias hoje. Quase nenhuma derrota. Perdemos uma ou duas vezes. Por azar. Mas espero que vocês tenham gostado então desse vídeo de Skywars. Não esqueça de dar aquele like marotão pra ajudar. E é isso, galera. Joga aí no Sky Minigame. O servidor tá da hora demais. Skywars tá impecável. Boladão. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau.